E olha a solenidade de voto solene, a última etapa para quem deseja ingressar na Ordem de Santa Clara. Nossa reportagem foi até o mosteiro para acompanhar a cerimônia de votos da irmã Maria Pia. No Santuário de Santa Clara, no bairro Dom Jaime Câmara, aconteceu a cerimônia de profissão perpétua de votos solenes da irmã Maria Pia de Santa Cruz. A cerimônia foi presidida pelo bispo da diocese de Mossoró, Dom Mariano Manzana. Por graça de Padre Sátiro, que construiu em 1999 o mosteiro dedicado a São Francisco e esse santuário dedicado a Santa Clara, nós assistimos já muitas vezes a pessoas, sobretudo mulheres, jovens, que se consagraram no exemplo de Santa Clara para sempre ao Senhor. Eu acho muito importante ter um mosteiro dentro da nossa igreja, dentro da nossa cidade de Mossoró, porque, quer ou não, a consagração dessas mulheres, como também no caso dos homens, diz ao mundo que só Deus basta. O resto é a mais. Irmã Maria Pia é natural aqui de Mossoró, do bairro Santo Antônio, e falou sobre este momento. Hoje é o dia do sim definitivo, né? Na verdade, já faz dez anos que eu estou no mosteiro. E cada dia foi sendo construído com um sim a cada dia. E hoje é o para sempre, né? É o para sempre dizer para nosso Senhor que eu sou dele para sempre, né? Para estar a serviço dele e a serviço da igreja. Esta é a última etapa de votos para quem deseja entrar na ordem. A partir de agora, a irmã faz parte definitivamente da ordem de Santa Clara. Após ingresso na ordem, a irmã promete perpétua fidelidade. Além disso, é comum permanecer até o final da vida no mosteiro que ingressou, deixando o local apenas em caso de transferência para uma nova fundação ou para prestar auxílio em outro mosteiro. É muito emocionante, né? Porque é a coroação de toda uma história, né? Desde da infância. Então, é um momento muito emocionante e singular na minha vida, com certeza. O momento também é de muita emoção para a família da irmã Maria. É uma importância muito grande, né? Na época que ela decidiu vir para cá, né? Para o mosteiro, ela abandonou a faculdade, que já faltava só dois períodos. Abandonou também o trabalho na TCM, que ela trabalhou no TCM, né? E decidiu, porque era a vocação dela, né? Um chamado de Deus, a gente sempre dá sim a ele, né? Então, foi difícil, é difícil no início. Mas eu sou muito feliz hoje, muito mesmo, por ela estar aqui. E muito mais a ela, feliz de estar aqui. O mosteiro foi fundado em 1999 e é considerado um dos mais importantes templos religiosos de Mossoró. O espaço foi idealizado pelo padre Sátiro Cavalcante Dantas, que concelebrou a cerimônia. É importante não só para ela, mas importante para essa comunidade, é importante para a diocese, que tanto seu bispo está se prestigiando. Porque implantar um mosteiro contemplativo numa diocese não é fácil. Faço sim, com a graça de Deus. Faço sim, com a graça de Deus.